Ele é proibido, sorrisos são, beijos de coração Os olhos têm sempre de dizer verdade Do pensamento no ar, nas manhãs de ser tudo eternamente Pra ser real, olhos de sinceridade Verdade são, luzes do coração Saudade vem, acalenta o teu silêncio Felicidade nasceu e amanhã virá em um sol Maior Valeu, meu Deus, tudo de bom Valeu, parceiro